Estou mostrando aqui a parte do lobby, a parte da entrada do edifício. Aqui você tem um portão, bastante segurança. Este lobby aqui foi reformado recentemente, eu diria que talvez em 2015. Eu me lembro que eu vim aqui, não sei exatamente, mas como você pode ver está tudo novinho, tudo bonitinho. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou estar mostrando aqui a região em volta, só para você ter uma ideia. Vou botar aqui, segurar aqui com cuidado. Aqui você pode ver a grande vantagem deste aqui, deste edifício, a localização. A vista, como você viu, ele tem a vista para o campo de golfe, tem a vista para o sainhal, tem a vista de aventura. É muito raro você ter este tipo de vista aqui nesta região. E o preço na faixa de R$600, R$650. Aqui você vê que também tem marina. Aqui você está olhando todo, bastante verde. A impressão que você está, você está num condomínio gigantesco. Isso aqui é para criança. E aqui dentro mesmo, para chamar mais de tudo, tem conjuntiário para os passearem, para pegar sol. Você tem um espar, um esparque que é enorme. Aqui você tem uma das melhores áreas na América, você tem quadra de pênis, quadra que tem espinho, você tem academia, você tem monta, segura. Deixa eu botar o meu cinto, senão vai começar a ficar pitando. Então, tudo isso aqui vai sair do condomínio, como você vê, o tamanho, você tem uma área de tomada aqui em volta enorme. E o condomínio, por incrível que pareça, está abaixo de R$1.000 dólares. Aqui é o parque que eu falei para você que sai. E aqui do lado, aqui tem campo de futebol, campo de esportes, lugar para andar de bicicleta. Aqui para você ver a região. Isso aqui é o parquinho de água aqui que eu falei para você. Está vendo aí uns guarda-chuvas, uma umbrela? Isso aqui, no verão, tem um negócio de água, as crianças amam isso aqui. Chama-se Founders Park. Está aqui, todo aqui é o parquinho. Bem ali, já é a cidade, já é o shopping center da cidade aqui de Aventura. O sinal está fechado. Então, é uma das melhores opções, literalmente, se você vai aqui andando e já tem. Não estou querendo confundir, apenas eu estou dando três opções aqui para você. Isso aqui é a continuação do parque. O prédio está bem ali no fundo. Vou apertar uma pausa até o sinal abrir. Continuando aqui, o sinal abriu. Eu atravessei aqui o viaduto. Aqui, tudo isso aqui é o shopping Aventura. O shopping Aventura é o segundo maior dos Estados Unidos, o primeiro maior da Flórida. E essa aqui é a parte do campo de corrida, que é em volta. Tudo isso aqui é o shopping Aventura. É enorme. É o equivalente a uns quatro quarteirões do shopping center. E essa aqui é a parte do campo de golfe. E nessa parte aqui, eles fizeram... Uma área de caminhada de bicicleta. De caminhada de patins. Eu, quando eu morava aqui na Aventura, eu andava de bicicleta, saia do meu prédio, vinha para cá. E adorava. A vista é excepcional. Por isso que essa região aqui, ela é mais voltada para famílias. Aqui você tem um banco safra, aqui na esquina. Um banco aí... Daquele cara do Joseph Safra. Aqui é um hotel cinco estrelas. Você tem... E tem toda essa parte aqui do campo de golfe, da cidade. Olha aqui o landscape, como é da cidade, a jardinagem. Tudo isso aqui é o campo de golfe aqui. Toda essa parte aqui... Pegadinha ao seu prédio, dá para ir andando de bicicleta. Maravilhosa aqui essa região aqui. Isso aqui é um plano C, tá bom? Vou desligar aqui, só... Você já teve a ideia de como é que funciona aqui esse neighborhood. Obrigado. Obrigado. Obrigado.